O que é isso? Tava soltinha igual arroz O cara que você praticamente agarrou a força Na verdade era bem mais moça do que eu Esse foi só o começo de uma noite louca Você até beijou algumas bocas, mas eu tive que te aguentar E tanto palhaçada a noite toda Nem queira saber o que rolou Quando a senhora deu PT Eu vi você descer, descer, descer Você desceu pra todo mundo ver Descer, 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 descer Sua falta de controle acabou com o rolê Eu vi você descer, descer, descer Você desceu pra todo mundo ver Descer, 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 descer Sua falta de controle acabou com o rolê O cara que você praticamente agarrou a força Na verdade era bem mais moça do que eu Esse foi só o começo de uma noite louca Você até beijou algumas bocas, mas eu tive que te aguentar E tanto palhaçada a noite toda Nem queira saber o que rolou Quando a senhora deu PT Eu vi você descer, descer, descer Você desceu pra todo mundo ver Descer, 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 descer Sua falta de controle acabou com o rolê Descontrolada